Supervisor Salles, guarda municipal de Araucália Salles, na noite de domingo, um cidadão efetuando disparo em via pública, denúncia para a guarda municipal e êxito na apreensão de uma arma. O senhor pode passar para nós sobre essa detenção desse porte ilegal? Positivo, empatrulhamento, recebida a denúncia, empatrulhamento na rua José Senegá, Guilherme. Área central, né? Área central, avistamos um indivíduo e fizemos a abordagem, devido a denúncia de disparos em via pública. Feito a abordagem, a revista pessoal no mesmo, foi encontrado esse revólver calibre .38, com quatro munições defragadas e uma em tira. Qual que é o procedimento a partir de agora, Supervisor, a partir da apreensão dessa arma? Qual que é o procedimento para que nós possamos entender? O procedimento agora, o cidadão vai ser encaminhado à delegacia de polícia civil e vai ser autuado por porte ilegal de arma. Já visto que não tem a vítima para apresentar com os disparos em via pública, o mesmo vai esconder por porte ilegal de arma. A arma está raspada, né? Está suprimida. Positivo, positivo. Já dentro da nova lei do flagrante, agora a porte ilegal é arbitrado fiança, então o cidadão provavelmente vai pagar uma fiança e vai ser liberado. Confere? Positivo. Se não tiver outras infrações, nome do mesmo na delegacia, por porte ilegal, somente é fiançável e o mesmo será liberado. Obrigado, Supervisor Salles da Guarda Municipal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.